Música Você sabe o que são análises clínicas e a sua importância na nossa saúde? Se você não conhece o tema, vamos saber mais sobre ele neste educativo. Durante muitos anos, algumas doenças vitimaram milhares de pessoas, pois desconhecíamos suas origens e como se comportavam em nosso organismo. Neste ponto, as análises clínicas contribuíram muito para a garantia e promoção de nossa saúde. As análises clínicas são uma especialidade dentro da área da saúde, composta por um conjunto de exames realizados em laboratório, onde se pode diagnosticar ou acompanhar a condição de saúde de um indivíduo. Análises clínicas é um conjunto de exames que você pode fazer dentro de um laboratório. É uma especialidade, na verdade, onde nós fazemos vários exames. Costuma-se dizer análises clínicas e exames laboratoriais para diabetes, anemia, exames de urina, exames de fezes, exames hormonais. Então, esses exames são chamados de exames de análises clínicas, porque existem exames de anatomia patológica e citologia também, que aí enquadram em uma outra categoria de procedimentos. Então, análises clínicas são exames laboratoriais no geral, principalmente aqueles básicos. As análises clínicas são um ramo antigo que trouxe grandes benefícios à medicina, principalmente com a microscopia. Então, surgiu exatamente junto com a microscopia. Por quê? Quando as pessoas começaram a ter a noção de que algumas bactérias surgiam, que algumas doenças podiam causar por seres invisíveis ou microscópicos, então, análises clínicas começou a surgir daí. A partir da microscopia, você diagnosticava algumas doenças. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, as análises clínicas também avançaram, proporcionando novas descobertas que têm contribuído para a garantia e promoção da saúde da população. Bem, a análise clínicas na saúde da população, ela tem um ponto, é um ponto muito importante, porque ela vai tanto contribuir no aspecto do diagnóstico, da prevenção e da recuperação da saúde do indivíduo, e também a promoção dessa saúde, né? Então, por exemplo, quando a gente fala no aspecto do diagnóstico, é para a gente, no caso, identificar se a pessoa está grávida, né? Então, ela tem que fazer um exame laboratorial, e esse exame laboratorial é que vai permitir mostrar se ela realmente está grávida ou não. No aspecto da recuperação da saúde, né? Então, para ver a evolução desse tratamento, e até ter um prognóstico, ou seja, determinar se teve uma evolução adequada de acordo com o tratamento que foi pré-determinado. E na promoção da saúde, de maneira, quando a gente fala, o famoso check-up, né? Onde a gente vai fazer alguns exames, que são fundamentais para a gente verificar se nós estamos numa condição de saúde adequada. Ou seja, o perfil lipídico, que ele vai nos indicar se a gente vai ter uma predisposição, no caso, a desenvolver uma doença cardiovascular. Existem alguns estudos anteriores, até há pouco tempo, que diziam que 70% dos diagnósticos médicos são baseados em exames laboratoriais. Então, se você considerar que a população, quando necessita de auxílio médico, vai precisar de exames para concluir o seu diagnóstico, 70% dos diagnósticos, análises clínicas têm importância muito grande na saúde pública. Nas análises clínicas atuam vários profissionais da saúde. O farmacêutico cumpre um papel importante. Vamos entender por quê. Diversos profissionais, não diversos, mas existem vários profissionais que atuam na área de análises clínicas. Eu costumo dizer que o farmacêutico tem uma importância significativa para essa área, porque como nós estamos falando de diagnóstico, o farmacêutico tem uma visão de realização de exames e interpretação dos exames, ou seja, ele consegue realizá-los e interpretar para ajudar isso no diagnóstico médico, mas tem também uma outra característica para o profissional farmacêutico que ajuda muito na análises clínicas, que é o conhecimento de medicamentos. O conhecimento sobre medicamentos ajuda muito a entender em que momento os medicamentos podem estar interferindo no resultado, e isso acontece. Então, esse conhecimento atrelado à condição de fazer o exame e interpretá-lo pode ajudar o médico. Com uma observação que você coloque, o profissional farmacêutico coloque no exame sobre determinados medicamentos, pode ajudar o médico a interpretar de forma correta e concluir o diagnóstico de forma correta. Sem essas informações, pode levar o médico a um diagnóstico errado, isso pode acontecer. Então, o farmacêutico tem uma importância significativa. Sabendo usar os conhecimentos farmacológicos, ajuda muito o médico na interpretação e no diagnóstico do paciente. O farmacêutico é o profissional mais preparado para fazer, do ponto de vista da sua formação, um dos profissionais mais preparados para fazer as análises clínicas, e geralmente são grandes analistas clínicos, são profissionais que dão muito mais retorno no trabalho com essa área de análises clínicas. Nós temos aí grandes cientistas, grandes profissionais nessa área. Então, o farmacêutico é um profissional essencial na área de análises clínicas. É um profissional que consegue juntar todas as áreas necessárias para que esse tipo de trabalho seja muito bem feito. E como o farmacêutico pode contribuir para o diagnóstico? O farmacêutico pode contribuir no diagnóstico de uma doença, auxiliando principalmente o médico na interpretação daqueles resultados, promovendo um resultado com alta confiabilidade e com presteza. Então, a presteza hoje em dia também é um fator muito importante no laboratório, e isso também depende da qualidade envolvida. Por quê? Porque procedimentos com qualidade, eles vão evitar retrabalhos, né? Então, na verdade, você garante também a presteza. E hoje em dia, o diagnóstico, quanto mais rápido ele for, melhor será o tratamento, porque precocemente já temos a identificação da doença. Mas, apesar do farmacêutico ser um profissional que atua na área, e a farmácia ser um estabelecimento de saúde, será que a farmácia pode realizar exames de diagnóstico? Vamos esclarecer esta dúvida. A farmácia não pode fazer nenhum diagnóstico. O que a farmácia pode fazer é um acompanhamento, que é o de glicemia. Como o próprio indivíduo pode fazer em caso, a automonitorização. Ou seja, ela tem um aparelhinho, que não é o aparelho que tem no laboratório, é uma ponta de dedo que ele fura e mede a glicose naquele momento. A farmácia não pode fazer nenhum tipo de exame laboratorial. O teste de glicemia capilar, que monitora os níveis de glicose no sangue, por exemplo, é um serviço importante que a farmácia pode oferecer ao paciente. Mas somente em farmácias devidamente autorizadas pela Vigilância Sanitária para oferecer este serviço farmacêutico. É bom esclarecer que o serviço de aferição de glicemia capilar, realizado em farmácias e drogarias, não tem por objetivo diagnosticar se o paciente é ou não é diabético. A finalidade é fazer um monitoramento do nível de glicose, açúcar, sanguíneo, para verificar se pacientes que já estão em tratamento estão tendo efetividade, se estão com a sua diabetes controlada ou se estão com valores glicêmicos alterados. Mesmo para os pacientes que não tenham diagnóstico de diabetes, é interessante esse monitoramento, pois quando estas alterações são observadas pelo farmacêutico na farmácia, é necessário ele recomendar que o paciente procure acompanhamento médico, sendo que é neste momento que entra as análises clínicas, pois o médico fará uso dos resultados obtidos mediante exames laboratoriais, que aí sim são exames feitos para fins de diagnóstico. Para então concluir, se o paciente que teve a observação inicial de alterações nos seus níveis glicêmicos lá na farmácia, possui realmente a doença diabetes. E para facilitar a localização de farmácias regulares, que oferecem assistência farmacêutica durante todo o horário de funcionamento, e aumentar a segurança dos usuários de medicamentos, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, CRFSP, lançou o aplicativo Farmacêutico. Esse aplicativo permite encontrar farmácias regulares no Estado de São Paulo a partir de sua localização, saber quem são os farmacêuticos que trabalham no local e os serviços prestados por esses estabelecimentos, como por exemplo, o de aferição da glicemia capilar. A ferramenta também oferece informações sobre o uso correto de medicamentos, acesso a campanhas de educação em saúde, notícias diárias sobre a área, vídeos educativos, entre outros recursos. Além disso, disponibiliza contatos importantes, telefone, e-mail, site, de entidades como Procon, Anvisa, Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde, CEATOX, além do Disque Denúncia do CRFSP. O aplicativo está disponível para celulares e tablets nos sistemas Android e iOS, iPhone, e pode ser baixado gratuitamente na Play Store e App Store. Então, desde 2009, a Anvisa, ela preconizou a possibilidade de ser realizados os testes de glicemia capilar nas farmácias. Esse teste é um teste rápido e só pode ser realizado pelas farmácias e drogarias que foram credenciadas previamente e deve ser realizada sempre pelo farmacêutico. No caso do exame do teste de glicemia capilar, ele é um teste muito rápido, ele é a partir da punção do dedo da mão, e através dessa gota de sangue, a gente faz acompanhamento dos níveis de glicemia no sangue. Isso é muito importante no aspecto do acompanhamento da terapêutica do indivíduo, ou, de maneira geral, não só medicamentosa, mas também do regime alimentar. Então, é muito importante a realização desses exames nas drogarias e nas farmácias, desde que seja realizada por um farmacêutico com a devida orientação. Vamos conhecer agora algumas dicas importantes que devemos saber sobre estes procedimentos em análises clínicas. Mas antes, vamos esclarecer uma dúvida comum. Exames laboratoriais precisam ser feitos em jejum? Existe uma polêmica atualmente sobre a questão de jejum ou não jejum para exames laboratoriais. Isso está sendo debatido amplamente. Para alguns exames laboratoriais de sangue, não necessitam jejum. Então, exames para anemia não há necessidade de jejum, dependendo do exame, evidentemente. Alguns exames hormonais e imunológicos também não precisam de jejum, mas existem exames que as padronizações internacionais citam o jejum como sendo importante. Então, exames para diabetes, exames de dosagem de glicemia, triglicérides, são exames que o jejum pode se influenciar no resultado. Então, para alguns procedimentos, alguns exames, é necessário jejum. Para outros, não. Então, na dúvida, muitas vezes acontece do paciente ir ao laboratório 12 horas de jejum para colher um exame que não necessitava. Isso acontece. Então, é importante que o paciente ligue para o laboratório, se informe corretamente, peça as informações antes de ir, caso ele tenha dúvida. Se já está acostumado a fazer em jejum, não muda a rotina. Mas, se tem dúvida, entre em contato. Para exames de urina, a maior parte dos exames de urina deve ser coletado com pelo menos duas horas sem urinar. É o tempo necessário para que a urina fique em repouso na bexiga e a gente possa analisar um resultado, para ter um resultado melhor. Em casos de urgência, pode ser coletado a urina, porque o paciente está naquele momento com vontade de urinar, a gente colhe, porque às vezes, quando o paciente tem uma infecção, não dá para aguardar muito tempo. Mas, a melhor urina seria com duas horas de abstinência, sem urinar, pelo menos duas horas. E vale reforçar, os exames de glicemia e triglicérides exigem que você fique várias horas sem comer, pois a alimentação interfere, sim, no resultado. O ideal é que, para realizar seus exames de triglicérides, você mantém a sua alimentação habitual durante os 15 dias que antecedem a coleta de sangue. E a recomendação para o exame de triglicérides é que você esteja em jejum por 12 horas, pois, se você comer muito antes do exame, ou não comer quase nada, poderá ter resultados falsos que podem comprometer o diagnóstico, como também o tratamento. Por isso, antes de realizar esses exames, converse com seu médico ou com o laboratório para saber os procedimentos corretos de cada um deles. Outra dica importante é quanto a esforço físico. Será que realizar esforço físico antes de alguns exames também afeta o resultado? Em alguns casos, sim. Um exemplo são os exames de glicemia e dosagens de proteínas na urina. Os resultados podem ser alterados caso você tenha realizado algum esforço físico. E quanto à água? Podemos tomar antes de realizarmos os exames que solicitam jejum? A recomendação quanto à água é que se deve ingerir com moderação. Por exemplo, em casos de exames de urina, a água pode interferir. E no caso dos exames de glicemia, deve-se beber pouca água. Outra recomendação importante refere-se à ingestão de bebidas alcoólicas antes da realização de exames. Vale uma orientação. Nenhuma bebida alcoólica pode ser consumida 72 horas antes da realização dos exames laboratoriais. Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, etc. Outra questão importante é relacionada ao fumo. O fumo deve ser evitado sempre. Além de fazer mal para a saúde, pode alterar o resultado dos exames, principalmente nos que se referem à agregação plaquetária e curva glicêmica. Outra dúvida. Podemos fazer exames de sangue com gripe ou febre? Sim. Alguns exames, aliás, são solicitados exatamente porque a pessoa está com febre. A intenção é verificar se alguma infecção é responsável por esses sintomas. E quando a mulher estiver menstruada, pode fazer exame de sangue? Sim. Porém, diversos hormônios e algumas proteínas séricas variam durante o período menstrual. Portanto, é fundamental que o médico saiba em que período do ciclo o exame foi realizado. O resultado do exame de hemograma também pode ter alterações. Pode haver interferência no resultado do exame de urina se realizado no período em que a mulher está menstruada? Sim. Por isso, o ideal é fazê-lo fora do período menstrual. Mas se for urgente, a urina pode ser colhida nesse período desde que se tenha cuidado com a sepsia. Além disso, o ideal para exames de urina é que as coletas sejam feitas pela manhã, dispensando sempre o primeiro jato. Outra orientação importante é quanto à utilização de medicamentos quando se vai realizar exames. O que fazer? Quando o paciente vai realizar os exames e está utilizando medicamentos, ele deve comunicar ao médico dele e pedir essa orientação. No laboratório, dificilmente nós pedimos para que o paciente pare a medicação, caso não tenha sido orientado pelo médico. Se o médico sabe que o paciente utiliza a medicação e isso, ao realizar o exame, ele tem consciência de que pode ter alguma alteração ou não, ótimo. Nós não pedimos para parar. Porque, principalmente os pacientes que fazem uso de medicamentos contínuos, por exemplo, para hipertensão, não é viável que ele pare de tomar a medicação. Porque ele pode ter algum problema. Então, o laboratório dificilmente solicita. O que nós pedimos sempre é que o paciente nos informe também, informe ao laboratório quais são os medicamentos utilizados. Porque se ele tomar, por exemplo, medicamento para diabetes e for realizar o exame, vai dar normal e pode não ser o resultado esperado pelo médico. Então, alguns exames, o médico já orienta o paciente para que não utilize naquele período. Mas não é indicado que o laboratório faça essa restrição, indique essa restrição para o paciente, a menos que tenha orientação médica. Então, não é adequado fazer isso. A não ser a questão do antibiótico. Para determinados exames, até existe alguma orientação. Cultura de urina, culturas em geral, se o paciente estiver fazendo uso de antibiótico, não é possível realizar o exame. Então, nós pedimos que esteja pelo menos 10 dias sem a utilização de antibiótico. Mas é necessário que o médico tenha essa ciência do que vai ser feito. Além de medicamentos de uso contínuo, outros medicamentos também podem interferir nos exames laboratoriais. Tem vários medicamentos que interferem em exames laboratoriais, bastante mesmo. Existem diversos estudos sobre isso. Mas medicamentos como o paracetamol interferem em muitos dos exames que são feitos em laboratório. Principalmente em exames de coagulação. Tem uma interferência muito grande. Para pacientes que utilizam medicamentos anticoagulantes, utilizar paracetamol não é adequado. Outras interferências também de medicamentos chamados os OTCs, de venda livre, principalmente, também interferem em exames. Os medicamentos anti-inflamatórios têm interferência em vários outros exames laboratoriais também. Então, quando estiver fazendo uso, quando o paciente estiver fazendo uso de medicamento, é importante relatar. Porque na hora da liberação do resultado, dependendo do resultado, do que foi apresentado como resultado, o profissional pode fazer uma indicação, colocar uma observação para que ajude o médico a entender. E se ele achar importante, pedir para repetir o exame sem a utilização daquele medicamento. Isso também acontece. Muitas vezes o médico precisa que faça naquele momento com a medicação e ele repete posteriormente sem a medicação. Mas vários são os medicamentos de várias categorias, antibióticos, anti-inflamatórios, anticoagulantes, enfim, vários medicamentos que interferem nos exames laboratoriais. Além dos medicamentos, algumas vitaminas, tais como a C e a E, também podem interferir nos resultados dos exames. Por isso, oriente-se sempre com o seu médico para saber o que fazer. Para garantir a qualidade dos exames realizados, as amostras colhidas devem ser analisadas em laboratórios especializados. Bem, o laboratório de análises clínicas, ele está destinado a fazer análises, como a gente falou, da área clínica, né, como estou falando. E aí, ele tem, o principal papel dele é garantir confiabilidade e presteza nos resultados, né. E, na verdade, esse laboratório, ele tem, ele é compartimentado no sentido da gente garantir a fase pré-analítica, ou seja, a orientação adequada para a coleta e obtenção adequada desse material e a identificação do mesmo. A fase analítica, onde a gente vai ter, necessitar, né, de exames e ensaios que garantam a confiabilidade do resultado, acompanhado de controle de qualidade. E a fase pós-analítica, que seria o suporte, tanto do resultado ao solicitante, no caso, um médico, né, ou um nutricionista, e ao paciente, caso ele precise de algum tipo de interpretação ou auxílio nisso. Apesar da segurança dos laboratórios, será que pode ocorrer resultados que não reproduzam a condição clínica do paciente? Pode, pode haver erros no laboratório, principalmente por causa da falha da amostra. Você não colheu uma amostra certa, ou você não transportou essa amostra, essa amostra teve um problema no transporte, né. Pode, sim, ocorrer erros laboratoriais. Mas, geralmente, o laboratório bem equipado, a hora que ele percebe isso, ele já vai pedir outra amostra para o paciente, e já vai perceber esse erro, né. E, geralmente, isso não deve ocorrer, mas pode ocorrer. E a gente sabe que os erros laboratoriais, a maior parte deles ocorrem, que a gente chama na fase pré-analítica, ou seja, antes de realizar o exame. Porque hoje nós temos equipamentos e profissionais muito capacitados para realizar o exame. Mas, o problema é na amostra, né, a pessoa não colhe direito, ou é um exame que não depende do profissional colher. Por exemplo, uma urina, né, quem colhe é a própria pessoa. Ou um espermograma, quem colhe o esperma é o próprio paciente. Então, ele tem que ser muito bem orientado, porque a grande maioria dos erros estão na própria amostra. Então, isso, e por isso que o paciente tem que ser muito bem orientado para a coleta desse exame. A questão de erros, comentado como erros laboratoriais, evidentemente que isso pode acontecer. Mas, os laboratórios, atualmente, têm uma preocupação muito grande com a qualidade. É exigido de todos os laboratórios que participem de programas de qualidade em determinadas sociedades. Ou Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Então, existem certificações de qualidade para os laboratórios. Praticamente, os laboratórios de média e grande porte e vários hoje de laboratórios pequenos participam desse programa com a preocupação de fazer os exames e não errar. Então, existem programas específicos para isso. As sociedades científicas, elas enviam exames para os laboratórios para controlar a qualidade. E as certificações que garantem o processo desde o início da coleta até a liberação do resultado, também hoje está incorporado dentro da rotina laboratorial. Então, problemas acontecem, mas a maior parte dos problemas laboratoriais não acontecem na realização, e sim no preparo e na coleta dos exames. Quando o paciente não está preparado adequadamente, quando ele não vai colher adequadamente, interfere no resultado. E se a coleta não é bem feita, o exame também sai com problemas. Então, a maior parte dos problemas de exames laboratoriais estão no que nós chamamos de fase pré-analítica, que é justamente na coleta do material, quando há todo o processo de preparo do paciente e da coleta. Na parte analítica, os erros são muito pequenos, muito pequenos. Hoje em dia, há um controle muito grande dos laboratórios sobre isso. Para a garantia dos serviços oferecidos pelos laboratórios de análises clínicas, que funcionam sob a responsabilidade técnica de farmacêutico, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo fiscaliza e certifica esses estabelecimentos. O Conselho Regional de Farmácia, ele fiscaliza, de São Paulo, fiscaliza todos os laboratórios que são de responsabilidade de farmacêutico. Inclusive, existe lá um selo de quem é farmacêutico, se ele está regular ou não com o Conselho, como acontece em todos os nossos estabelecimentos fiscalizados pelo Conselho de São Paulo. Ele fiscaliza, fiscaliza todas as áreas, ou seja, se é coleta, desde a coleta, ao transporte, da amostra, e a todos os setores, se é setor de hematologia, se é setor da bioquímica, que faz alguns exames, todos os específicos. Se você tiver alguma dúvida sobre os exames realizados nos laboratórios de análises clínicas, converse com seu médico ou farmacêutico, mas já anote algumas dicas. Anvisa Como vimos, os exames laboratoriais são um grande avanço em prol da nossa saúde. Por isso, quando for realizar os exames solicitados pelo médico, informe-se sobre procedimentos e siga as orientações corretas. Assim, você estará contribuindo para a garantia da qualidade dos resultados laboratoriais e promovendo sua saúde. Música 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 Música